Olá a todas e todos, sou Ricardo Arsêncio, presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, Rede TV. No dia 24 de março próximo, temos o Dia Mundial da Tuberculose, data todo ano lembrada desde que Robert Kohl apresentou a gente causada doença há mais de 100 anos atrás. Embora tenhamos que pensar na tuberculose todos os dias, porque ela é um problema presente e impactante no Brasil, nesse dia devemos refletir o que fizemos para vencer o problema e o que temos ainda por fazer. Na Rede TV, estamos todos mobilizados a produzir importantes pesquisas e evidências para o melhor cuidado das pessoas afetadas pela doença. E articulado estrategicamente à sociedade civil, fazer com que esse conhecimento científico chegue até a ponta nos serviços de saúde que atendem as pessoas atingidas. Nossa sociedade civil está mobilizada em contribuir na redução do estigma e preconceito que ainda assola a doença e garantir melhores condições de diagnóstico, tratamento e mais dignidade no acolhimento da pessoa no contexto dos serviços de saúde. Dentre as nossas prioridades em pesquisa, temos a investigação de novas vacinas que confiram melhor respostas imunológicas, novas tecnologias diagnósticas mais sensíveis, precisas, encurtamento do tempo de tratamento tanto para a tuberculose sensível como também resistente, novas drogas com menos efeitos colaterais, estratégias de seguimento do paciente por meio da saúde digital, o suporte social, proteção social para os mais vulneráveis e mais qualidade de vida à pessoa que sofre com a tuberculose. Assim, vimos no Dia Mundial da Tuberculose conclamar a sociedade que nos ajude na luta contra a tuberculose, de defender pesquisas nessa área, da necessidade de mais financiamento e cobrar dos nossos gestores que ensinam as ações de controle da tuberculose na sua agenda política e de saúde. Nos ajude a circular a informação de que a tuberculose está presente em nossa sociedade, tem cura e o tratamento com alta eficácia está disponível no Sistema Único de Saúde.